O programa de hoje finalmente chega no final de outubro, então todo final do mês vocês já sabem, na última quarta-feira do mês eu falo sobre os projetos do Catarse que estão finalizando, finalzinho do próprio mês que eu estou falando, tem alguns agora finalizando em outubro, mas em geral finalizando em noventa. Como o título diz, o Catarse, eu sempre faço uma apresentação breve, mas é uma plataforma de financiamento coletivo, aqui você encontra vários tipos de financiamento de quadrinhos, jogos e livros que normalmente são os que eu comento, mas tem categorias das mais diversas, cinema, vídeo, design, moda, música, literatura, literatura são os livros, mas jornalismo, gastronomia, várias coisas, além do tipo de projeto, pode ser projeto pontual, projeto de assinatura e aqui tem um projeto especial que é da parte do Corunto XIX, são projetos que vão ajudar de alguma forma alguma instituição, mas enfim, sem mais delongas, vou ter sempre um vídeo enorme, eu começo falando sobre três editoras que eu acho, são editoras que eu acompanho e que elas essencialmente trazem seus quadrinhos com o lançamento pelo Catarse. A editora Grafite, ela tem três atualmente, o Samuel Stern, que é um terror que faz uma competição com o Dylan Dogg na Itália, embora com uma pegada um pouco diferente, fiz um vídeo já sobre ele. Aqui a gente tem Lex Weaver, um spin-off do Nathan Ever, a Guardiãs de Massa do Fresato, a Segunda Lua, o primeiro volume, uma ficção científica que mistura um pouco de fantasia, inédito no Brasil, na verdade foi lançado o primeiro volume de seis, e aqui a Grafite vai trazer todos os seis volumes, começando por esse, e o T, que é uma minissérie da editora, da Sérgio Bonelli, editora, também de ficção científica, mas que mistura com fábula, acho que fábula é uma boa definição. A editora Grafite, ela tem bastante coisa com a Sérgio Bonelli, Nathan Ever, Brad Barrow, muito com a ficção científica, mas ela vem trazendo esses outros quadrinhos, como o Guardiãs de Massa, e o Samuel Ster. Outra editora que tem bastante coisa da Bonelli, mas não só da Bonelli, é a Red Dragon Bookshare, aqui ela está com o projeto aberto, o Gea, embora esse ano já tenha financiado o Lucas, o Shanghai Devil, a Lilith, o Mr. No, lembrando que todos esses quadrinhos, eu já fiz um vídeo no canal falando do pré-lançamento, o que que iria ser essas edições, alguns, como o Shanghai Devil, eu fiz um vídeo recentemente, porque eu já recebi. Grafite é a mesma coisa, tem Nathan Ever, para ser enviado, mas Brad Barrow, pelo menos o primeiro volume, é uma revista que eu gostei bastante, e que já tem vídeo no canal. As outras, todas, tem vídeo falando um pouco, explorando mais sobre o que que são, o que que é cada um desses títulos, que ainda está para ser lançado. Faço previews e reviews no canal. Outra editora que eu falo, que eu acho bastante interessante, é a Editora Script, essa aqui não fala sobre a Bonelli, ela não tem nada da Sérgio Bonelli, porém, ela tem um material de terror muito pautado no Lovecraft, no universo Lovecraftiano, nos mitos de Cthulhu, nas mais diversas interpretações. Não se resume a isso, mas ela tem muita coisa disso, que eu adoro. Então, só para vocês terem ideia, tem vários projetos em aberto, eu vou falar sobre eles à medida que eles tiverem data para finalização, data do próximo mês, mas, Howard vs. Lovecraft, Alna Ziffin, o Necronomicon, HP Lovecraft, Arfrio, e outras coisas, esse Astrogênese eu vou falar hoje, não tem nada a ver com o Lovecraft, é um outro universo que a Editora Script quer trazer, mas ela também traz livros, como aqui, o livro da Emília, 100 anos, falei no vídeo anterior dos projetos do Catarse, já foi financiado, no financiamento Flex, tem modelo de Picman, outros, tem várias coisas da Editora Script que eu estou muito afim de comprar, alguns eu simplesmente estou esperando chegar, tipo, a Necromante, as profundezas da loucura, eu já falei, inclusive, já fiz vídeo aqui no canal. Depois dessas três editoras, que eu gosto sempre de falar, vamos para as revistas em específico, como o Ernie Pike, da Editora Figura, que é outra editora bastante importante no mercado nacional, ele está trazendo coisas que a gente nem imaginava que ia vir para o leitor brasileiro, e normalmente através da plataforma do Catarse. Bem, o Ernie Pike, que eu já fiz um vídeo no canal, ele é criado pelo Osterheld e o Hugo Pratt, para a revista Horacero, na década de 50, na Argentina, e ele é ambientado na Segunda Guerra Mundial, acompanhando um correspondente de guerra norte-americana, um jornalista, um jornalista, um foto-jornalista, que vai fazer entrevistas com várias pessoas, é um pacifista, falando sobre a guerra, a Segunda Guerra Mundial em específico. É muito interessante, as histórias mostram diversos lados da guerra, tanto do lado dos aliados, quanto do lado do eixo, humanizando esses personagens reais. É bem interessante, fiz um vídeo no canal, ele é da década de 50, mas tem um roteiro bem dinâmico, porque a gente conhece dos quadrinhos da década de 50, dos quadrinhos norte-americanos que a gente está acostumado. Ele tem um certo exagero perborrágico, mas também tem dinamismo nos enquadramentos, inclusive com experimentalismos, saindo daquele enquadramento 2x3, são com seis quadros na página, o Gugatti e o Astaire Aldiris brincam um pouco com a narrativa de uma forma bem interessante. A editora-figura vai trazer um volume com 360 páginas, reunindo todas as histórias do Ernie Pike que foram criadas, foram escritas por esses dois autores. Aqui no Catarse é possível ver um preview com algumas das edições clicando no link do próprio Catarse. As recompensas começam a partir de R$ 94,00, com frete de R$ 20,00, que vai ser adicionado no fim da operação. E o projeto vai até o dia 6 de 11 de 2020, com previsão de envio para dezembro de 2020. Então é bem rápido. E aí sempre tem outras modalidades de envio, não só com a revista do Ernie Pike, mas outras revistas também do catálogo da editora. Em seguida a gente vai para a Viúva Neuza, do Luciano Félix. Imaginem um universo que vai misturar os super-heróis da Marvel com a linguagem do Cordel. Essa é a ideia do Luciano Félix, que já fez outras revistas com o Thor, com o Homem de Ferro e com o Capitão América, na sua respectiva versão de Cordel. E todas elas podem ser compradas por aqui. Olha só, o Homem de Barro, aqui é o Matutão Américo e o Thorbias. São esses quatro personagens, até o momento, que foram criadas por aqui. São histórias bastante interessantes, que chamaram bastante atenção, por essa adaptação, por essa brasilidade dada aos super-heróis da Marvel. O financiamento começa a partir de R$15,00 com a Viúva Neuza. Aqui o frete é grátis, já está incluso no pacote. Mas se você quiser, com o frete grátis também, você pode comprar as edições da Viúva Neuza, mais o Homem de Barro, mais o Capitão América e o Thorbias, ou então as quatro edições por R$50,00. Então não é tão caro e dá para ler toda essa adaptação, todo esse universo que a gente tem até o momento. Cada edição tem cerca de 25 páginas, num formatinho. E o Catarse vai até o dia 31 de outubro, ou seja, está terminando, é daqui a pouco, com o envio programado para o dia novembro de 2020. Então vai terminar agora e o envio já vai ser feito logo em seguida. Bem interessante, me chamou a atenção, achei legal. Depois a gente vai para Relatos da Quarentena, do Alexandre de Nadal. Ela vai pegar uma linha de publicação que eu ponho acompanhando em diferentes plataformas. A Netflix, por exemplo, ela tem dois seriados, seriados de curta-metragem. Um de curta-metragem, são vários curtas-metragens, de 5 a 10 minutos e outro é um seriado contínuo, com uma história só, mas que vai explorar os dilemas do isolamento social. Os dilemas e os desafios da quarentena que a gente vem passando durante esse ano de 2020. O Alexandre de Nadal vai nos mostrar ao longo de 120 páginas esse primeiro mês de isolamento, isolamento social, que o autor teve refletindo a situação atual que a gente está vivendo, a sua experiência de isolamento, com passagens mais cômicas, ou então passagens mais melancólicas, passagens mais dramáticas de autorreflexão, uma temática muito atual. A campanha vai até o dia 1º de 1990, a meta já foi batida, então já tem vários extras liberados, e a ideia é que seja entregue em 1990 de 2020. O financiamento começa a partir de R$10,00 você ganha a versão em PDF, mas eu acho interessante a partir de R$25,00 ganhar a revista de 120 páginas em formato na versão impressa. Projeto bastante interessante, e aí a gente vai para 2001 Shops, do Thiago Costa Tortos. Esse é um padrinista que já tem vários trabalhos publicados, e aqui é uma revista biográfica. No ano, entre 2000 e 2001, o paulistano teve que mudar para São José dos Campos, no período de São Paulo, muito a contragosto, mas porque o pai dele conseguiu um emprego em São José dos Campos, ele tinha 16 anos e queria reunir dinheiro, reunir uma grana, juntar uma grana para voltar para São Paulo. Para isso ele começa a trabalhar como garçom, ele vai trabalhar em uma loja de uma locadora, com uma atendente, e começa também a estudar quadrinhos. A gente vai acompanhar essa trajetória, nesses dois anos, entre 2000 e 2001, desse autor que vai virar um padrinista bem interessante na cena de quadrinhos independentes que a gente tem aqui no Brasil. Vocês verem um pouco mais da arte, a arte dele é mais estilizada, mas bastante interessante também o traço desse autor. A revista é para ter 100 páginas no formato 10x21, papel bold de 90 gramas. As contribuições começam a partir de R$29,00, com frete grátis, então é um frete bastante atrativo, sempre que o frete grátis é bastante atrativo, e 100 páginas para R$29,00 é um valor bastante interessante. Tem outras modalidades, aí vocês conseguem as outras publicações do autor, como o Mijandra, tem os últimos dias do Xerife. Essa aqui ficou esgotada, mas foi uma das revistas que chamou bastante atenção do leitor nacional, do leitor que acompanha o quadrinho independente para o autor. Então vale a pena explorar esse catarse dele para ler um pouco mais sobre qual é a proposta. A gente vai pedir o ano a Sete, o segundo volume, escrito pelo Rodrigo Freitas. Essa história é uma ficção científica com fantasia, um traço bastante cartunesco, que já teve o primeiro volume sendo lançado pelo catarse, e agora o Rodrigo Freitas traz o segundo volume, dando continuidade à história. E também, se você quiser adquirir o primeiro volume, também é possível adquirir com as outras recompensas. Ela começa a partir de R$35,00, e o projeto vai até o dia 24 de novembro. Então tem um mês, pelo menos, para vocês explorarem, verem qual é a ideia do Diorama Sete. As revistas têm frete grátis para o Brasil inteiro, como eu disse. São vários projetos, várias modalidades de financiamento para ser entregue em janeiro de 2021. Como eu disse, essa arte é mais cartunesca, trabalhando com brancos e tons de cinza, e sempre uma cor padrão, seja o verde nesse capítulo, seja o rosa nesse outro, mas vai mostrar um universo fantástico de ficção científica bem interessante. Eu já falei sobre outras revistas dele, como essa elo, que eu gostei bastante, e esse, por opção super-herói, que são antigas, e vídeos antigos do canal, que eu falo sobre quadrinhos nacionais, eu chego a falar sobre esses trabalhos do autor, do Rodrigo Freitas. Então a gente vai para Astrogênese, da Script Auditora. Como eu disse, essa é a revista da Script, que eu resolvi separar nesse programa, porque ela está finalizando, dia 8 de novembro termina, a recompensa começa a partir de R$ 49,00 com frete. R$ 9,00 para ser entregue no Brasil inteiro, e ser entregue também no mês de, aqui embaixo, no mês de dezembro de 2020. A proposta de Astrogênese é trabalhar um universo compartilhado, um universo super-heróico, na verdade. São vários autores, aqui seria o início de um grande projeto de super-heróis que têm seus poderes através dessa origem divina. Mas a origem divina é ligada aos deuses astronautas. Ela vai trabalhar nas ideias daquele pesquisador que lançou na década de 70 o livro Eram os deuses astronautas, o Erich von Däniken. Todas as grandes sociedades, as grandes civilizações do nosso mundo, elas teriam sido visitadas por alienígenas, por descobrirem alienígenas do passado. E aí, essa exploração dos alienígenas, eles deixaram descendentes. Talvez a própria humanidade tenha origem nesses astronautas que vieram de outros planetas. E aí, chegando no século XX, várias pessoas começam a despertar super-poderes divinos. E têm a ideia de trabalhar com essa ideia. Interessante, principalmente sabendo dessa proposta de expandir o universo. Cada edição, ela vai se encerrar dentro de si mesma, mas com possibilidade de um crescimento, de um desenvolvimento ainda maior. Tem algumas páginas e alguns vídeos já falando sobre o Astrogênesis. Inclusive, explora muito mais qual é a ideia do Astrogênesis. num podcast da Editora Script, vale a pena procurar esse podcast. Tem no Spotify, dá para ver para essa página do Catarse. E eles falam sobre todos os projetos que eles vêm lançando pelo Catarse. Bem interessante, tem uma pesquisa histórica bacana. E acho que ele chama bastante atenção. Aqui, olha só um pouquinho da arte. Enfim, essa é Astrogênesis. Depois disso, vamos para a Tia Ninha, o 5º volume, do Laudo Ferreira. Aqui, a Tia Ninha é uma HQ erótica do Laudo. E ele vem lançando já faz bastante tempo, mas todos os volumes com revistas pequenas. São 24 páginas cada edição. Mas todos os volumes podem ser adquiridos nesse Catarse. O projeto vai até o dia 13 de novembro, com a campanha a partir de R$ 20,00 sem frete. Com o frete já incluso no ponto. Na verdade, a gente não paga o frete. O frete já está dentro desses R$ 20,00. Então, é bem interessante as histórias. Elas vão trabalhar com histórias de cotidiano, mas também tem uma pegada meio aventuresca, com ficção científica e sobrenatural, sempre com a ideia do sexo permeando toda a narrativa. São vários tipos de recompensa. Para comprar só esse volume, sim, porque tem uma história completa, você não precisa ler as outras edições para entender. Mas, se você quiser se aprofundar mais na personagem, tem esses outros pacotes. Com as edições 1, 2, 3, 4, 5. Inclusive, tem outro trabalho bem legal que se chama Olimpo Tropical, do Laudo Ferreira. Esse aqui foi feito com André Diniz. E, diferente da temática, não é um quadrinho erótico. Na verdade, é uma pegada muito mais social, que vai explorar os bastidores de uma favela carioca. Essa revista, Olimpo Tropical, eu fiz um vídeo em 2018, fazendo uma resenha sobre ela, num desses episódios de quadrinhos nacionais. E eu gostei bastante, tanto do desenho, Casando com a Arte, embora seja um traço bastante estilizado. No mais, tem toda essa coleção da revista da Tia Ninha, também vale a pena conhecer essa revista do Laudo. Bem interessante. Do Laudo, a gente vai para o Eric Peleias com Alice Através do Muro. O Eric é outro autor que eu acompanho já faz bastante tempo, tem vários vídeos falando sobre o material dele aqui no canal. E aqui, a gente tem uma ficção científica, onde vai acompanhar a Alice num mundo, num mundo, na verdade, uma cidade dividida por um muro. Ela atravessa esse muro, é um muro, tipo um muro de Berlim, dividindo norte e sul. E, de um lado, é super diferente do outro. E aí, a Alice atravessa o muro e vai parar num mundo que se paralisou na década de 80. Aí, ela tem que sobreviver aos perigos. Então, se mostram naquele lugar, ela é a família dela, tentam fugir. O projeto, ele já estourou. A meta era 15 mil, ele já está com 30 mil, quer dizer, dobrou a meta. Tem várias coisas que foram liberadas, várias artes. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Olha só, são vários mini-pôsters de autores diferentes vindos, sendo entregues para quem contribui a partir de 20 reais, que seriam as primeiras pessoas. Mas a revista pode ser adquirida a partir de 25 reais, com frete de 7 reais. Então, são 32 reais para uma revista de 48 páginas, no formato 17x26, só para vocês verem um pouco mais da arte toda colorizada. Para quem só quer ler a revista, tem o formato PDF de 15 reais. Mas eu sempre recomendo comprar a revista no formato físico, porque é muito mais legal que a revista no formato físico. Bem, como eu disse, ela termina dia 30 de outubro. Ou seja, está terminando, tem poucos dias para terminar. Tudo isso seja entregue em março de 2021. E seguindo aqui, o roleplay da Risco HQs Independentes. A Risco HQ é um conjunto de autores que trabalham e publicam pelo mesmo selo. Já falei sobre várias revistas da editora Risco. E essa aqui vai mostrar um casal, duas pessoas que ficaram presas num elevador e resolvem jogar RPG. Então, a ideia é acompanhar as aventuras desse casal num mundo de fantasia medieval. Mas que, na verdade, simplesmente é uma sessão de RPG de duas pessoas que estão presas nesse elevador. A temática me chamou bastante atenção. Eu gosto dessa ideia metalinguística de trabalhar com dois universos que eu adoro. RPG e quadrinhos. Esse coletivo da Risco é um coletivo que eu acompanho, que eu gosto bastante. E aqui, diferente das revistas que eu já tinha lido da Risco, Essa aqui tem uma pegada mais cartunesca, como vocês podem ver nesses quadrinhos, nessa amostra grátis que eles têm. A ideia é que tem vários níveis de metas estendidas para a publicação da revista. Por enquanto, ela já bateu, está com 130%. E tem ainda até dia 6 de novembro para terminar a campanha. As recompensas partem de R$40,00 com o volume físico e o frete já incluído. A revista é de 72 páginas no formato americano e vem com dois marcadores. A programação é que, em dezembro de 2020, já seja entregue para quem contribuiu. Bem interessante. Eu quero que isso aqui vá bastante para frente por causa da temática. Eu gosto da Risco do coletivo. Mas as metas extras vão gerar, inclusive, um livro de aventura. Então, por que não ler uma revista, uma metalinguagem de quadrinhos e RPG e ganhar o livro de aventura impresso com o sistema deles, a proposta de sistema da Risco. Bem interessante. Vamos para a próxima, que é a Monstrum, volume 2, do Carlos Felipe e o C.R. Figueiras. Eu já falei esse ano mesmo do volume 1, falando que ela seria lançada. Já fiz uma resenha sobre o primeiro volume e a ideia aqui é uma HQ de terror. Meio terror e ação, que cada edição vai acompanhar um personagem. Ela vai trabalhar os pecados capitais. São cinco edições, normalmente serem cinco partes, para ser lançada até o meio do ano que vem. Todas as cinco edições serem entregues até o meio do ano que vem, com edições de 28 páginas no formato 17x26, todas coloridas. Ela se passa em 1986, se eu lembro bem, em 1987, em um evento de artes plásticas. Então, uma apriação completa, uma história bem interessante, um horror bem bacana. Ela vai misturar. A ideia é que cada gênero, cada edição trabalhe uma faceta do gênero do horror, também uma faceta, um desses pecados capitais, aprontando e ameaçando os personagens. E eles são personagens, cada edição vai mostrar um personagem diferente, mas eles vão se encontrar, eles vão se interligar a cada revista. A ideia é que o projeto vai até o dia 14 de novembro, começando a partir de R$10,00, vocês conseguem a revista número 1 e a número 2, R$10,00, R$10,00, R$15,00, R$1,00 e R$2,00, no formato PDF, mas eu aconselho a comprar a versão física. R$25,00 a edição número 1, R$20,00 a edição número 2. E aí tem outras, sempre tem outras edições da Risco, no caso, tipo as Camelitas ou o NAI. O NAI é uma revista que eu já li, já fiz resenha aqui no canal. Bem legal, a ideia é que seja entregue até novembro de 2020, ou seja, vai terminar o projeto e logo eles já vão entregar para os apoiadores. E para finalizar, quadrinhos, vamos para a noite de spoilers. Aqui está Gabriel Arraes, porque é o Gabriel Arraes que foi, ele é o roteirista e ele que abriu o projeto. Mas, na verdade, é um elenco enorme de quadrinistas super reconhecidos no cenário do quadrinho independente nacional. A gente tem o Dan Borges e o Cajipato na arte, no traço, no desenho, o Mário Kahl, na arte final, a Débora Santos nas cores e o Rafa Pinheiro fazendo a edição de tudo isso. O Gabriel Arraes, roteiro, o Dan Borges e o Cajipato, eu acompanho um pouco eles, mas as outras pessoas, tipo o Mário Kahl, é um cara que eu, vocês já veem aqui no canal, quem acompanha os quadrinhos nacionais que eu falo, eu falei já sobre quase todas as obras dele que ele já lançou. A Débora Santos é uma quadrinista que eu conheci por causa do Tapioca Mecânica. Na verdade, ela começou a escrever no Quadrinhos em Questão, um site anterior que eu também escrevia. O site virou Tapioca Mecânica e foi esse período que a Débora Santos começou a lançar mais e mais quadrinhos. Ela abraçou a profissão quadrinista e é muito legal ela estar dentro desse projeto com essas pessoas que eu acho que são pessoas muito importantes no quadrinho nacional, no cenário nacional de quadrinhos. E o Rafa Pinheiro, que também dispensa apresentações, ele já fez vários projetos no Catarse, falei sobre alguns deles aqui, que eu gosto bastante. E agora ele é um editor de uma editora nacional de quadrinhos que está publicando inicialmente pela Amazon em formato digital, mas a ideia é que depois seja tudo a Guará Comics, tudo seja publicado, ou pelo menos se fizer sucesso, seja publicado na versão física. O que é a Noite Spoiler? Como vocês podem ver pela fonte, pelas cores, ela vai explorar a CCXP, esse ano a gente não vai ter Comic Con presencial, mas essa revista vai meio que suprir esse cenário da Comic Con, mostrando um adolescente da periferia que ganha uma credencial para conhecer a Comic Con, está ficando cada vez mais restritivo para esse mega evento, que continua sendo um mega evento, muita gente está indo lá, mas tem coisas muito interessantes acontecendo. Mas a parte de quadrinhos eu acho que está ficando cada vez mais falha. A melhor coisa na Comic Con, para mim, é o Arts Alley, que realmente reúne vários artistas nacionais, e eles lançam suas obras lá e tal. Esse ano não vai ter, mas a Noite Spoiler, esse quadrinho, vai mostrar um pouco esse cenário. É uma revista que vai ter 60 páginas no formato americano, 24x16, olha aqui um pouco das primeiras páginas da revista, a gente reconhece, eu reconheço muito o Marical, o Marical e a Débora, dá para perceber as cores da Débora e o traço do Marical, mesmo o Marical fazendo parte da arte final dessa revista. Bem, enfim, é uma revista bastante interessante, os artistas simplesmente me conquistaram e convenceram a lei, a revista. Aqui também dá para ter, só para vocês terem ideia de quem são os artistas, a figura do Marical. Dá para adquirir outras revistas, como a Petros e a Necromorfos, toda a série Necromorfos, mas a revista, ela vai, o projeto é até dia 21 de novembro, ainda tem um tempinho, tudo, a recompensa começa a partir de R$35,00 com o Crete, já incluso, bem a própria digital também, mas tem as outras possibilidades. Se vocês quiserem ver só a versão digital, ela também é possível por R$10,00, e a ideia é que se entregue em dezembro de 2020. Terminando quadrinhos, vamos para um jogo que eu separei, que é Maranã, da Galpes Games, é uma editoria independente de jogos de tabuleiro, tem para terminar até o dia 16 de novembro, para fechar os R$18.000, e as recompensas começam, na verdade, a partir de R$125,00, para você conseguir o jogo. Vai trabalhar o folclore nacional, muito da mitologia indígena, que a gente quase não conhece, num jogo de batalha entre jogadores, de dois a três jogadores, quer dizer, pode ser um contra um, ou uma arena de três pessoas, uma lutando contra a outra, com personagens, cada jogador vai pegar uma facção diferente, com poderes completamente diferentes, e a ideia, a mecânica é aquela coleção de cartas, o draft mesmo, a gestão e rolagem de dados. Tem até esses D4 aqui, mas tem um outro dado, um outro D4 que é muito que um guião, que nunca tinha visto, na verdade, mas a ideia é que dependendo de como for o financiamento, os componentes, eles vão melhorando cada vez mais. A editora, essa Galbis Games, ela já publicou aqui um outro jogo, que chama Lençóis, tem esse Interceptor também, e também é possível adquirir tudo isso em outros pacotes. Os primeiros aqui, eles vão tratar muito mais sobre a arte, que você recebe na versão PDF, o livro de artes do projeto, que também é bastante bacana, mas eu acho muito mais legal ter o jogo de tabuleiro. Como eu disse, até o dia 16 do 11, para conseguir o jogo, ele começa a pagar de R$125, o frete não está incluso nesse preço, mas no momento de envio, ele vai ser cobrado separadamente, e a ideia é que até janeiro de 2021 seja enviado todos os jogos. Depois desse jogo, a gente vai para um misto livro e jogo que chama Sobreviver. Na minha infância, tinha algumas editoras que lançaram livros e jogos, uma mais na pegada de RPG, onde você montava personagem, jogava dado, e outra que era simplesmente você lia o livro e no final de cada página você tinha uma opção. de ir para a página 200 e ir para a página 300, e aconteciam coisas diferentes. O Sobreviver, livro-jogo do Gabriel Garcia Castelo, ele vai pegar essa ideia misturando um pouco a criação de personagem, usa dados também, mas ambientado num cenário nacional, uma São Paulo, que foi assolada por uma praga de zumbis. O projeto, ele vai até o dia 19 de novembro, já foi financiado, na verdade está com 180%, quer dizer que já tem inclusive metas extras batidas, e tudo, a recompensa começa a partir de R$ 65,00 do pacote básico, com frete a ser acordado depois, no momento de lançamento, no momento de envio, em dezembro de 2020. O projeto é bacana, porque além do livro e do jogo, ele vem junto com um aplicativo que vai auxiliar nessa administração do personagem, inclusive gerar alguns dos desafios. O livro, ele vai ter 256 páginas, com várias ilustrações, inclusive tem algumas ilustrações que dá para ver, acho que aqui para o final, aqui vocês podem ver um pouco das ilustrações do livro, tem cerca de cinco finais possíveis para vocês chegarem em diferentes graus de vitória ou de derrota. Só para vocês terem ideia, aqui tem um exemplo, você lê uma descritiva, depois você se depara com a estação de metrô vazia, algo incomum no horário. As luzes não funcionam e até a escada rolante está desligada, parece que um furacão passou por aí, você sente que algo está estranho. Você pode ir pelos trilhos do metrô para, e para isso lê o trecho na página 159, ou você pode sair e caminhar pela rua, para isso lê o trecho na página 153. E aí a história continua. É bacana, sabe? A história, não sei como que é esse livro-jogo, o sobreviver em específico, mas a ideia de livro-jogo é uma ideia bem divertida. E aí a gente tem um mundo cão, para finalizar esse vídeo que já tinha ficado enorme, é um RPG do Marcelo Pasqualinho, é um projeto que vai até o dia 13 do 11, ele custa a partir de R$45, a versão física do livro, com frete de R$20 para qualquer parte do Brasil, totalizando R$65. O livro, ele vai ter 108 páginas, num tamanho assim, mais ou menos desse tamanho. Vários livros de RPG que eu venho falando nos outros vídeos sobre o catarse, eles têm esse formato, e o mais legal, assim, que chama atenção é esse cenário no ar. A ideia é fazer uma simulação sobre um cenário dos anos 20, 30, 40, no máximo 50, histórias de detetive, investigação, mas não necessariamente investigação. também pode ter uma história de tribunal, e é tudo num sistema teoricamente simples, onde vai desenvolver bastante o personagem usando dados de 10 lados. Eles sugerem, inclusive, que são 11 dados de 10 lados, para você não ter que ficar pegando e rolando várias vezes. E esse é uma ideia interessante até pela temática, pelo sistema. Aqui é possível, tem vários tipos de modalidade para você conseguir, e para conhecer um pouco do sistema, dá para você baixar, por aqui tem link para você baixar o modelo. Então, ele já atingiu, a meta já foi mais do que atingida, então, em dezembro, em janeiro de 2021, o volume vai ser entregue. E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, curtam o vídeo, assinem o canal, assinem o canal, assinem o canal do Facebook, esse foi o vídeo sobre o catarse, os projetos que estão financiando, estão terminando agora no final de outubro e até final de novembro, na verdade, de 2020, comentem se vocês conhecem algum deles, não conhecem, se vocês gostam desse vídeo, se vocês ficaram interessados em alguma coisa, eu volto a falar, é sempre bom entrar nesses, eu deixo o link de todos esses revistas, livros, jogos que eu falo no vídeo, então entrem no link para vocês conhecerem um pouco melhor, tem um descritivo muito melhor do que simplesmente falando, estou apenas pontuando coisas que me chamaram atenção e algumas características mais básicas. mas, bem, vou ficando por aqui, espero que tenham gostado, como disse, comente aqui, a gente pode me seguir no Instagram, no arroba o peço gaude, e se vocês, eu sei que o vídeo é sobre catarse, mas se vocês quiserem ajudar o canal, entrem no link da Amazon, qualquer contribuição, qualquer compra, através desse link, vai ajudar muito o canal, você entra, você clica no link quando quiser ir para a Amazon, e aí na Amazon você faz qualquer compra, ajuda muito, várias revistas que eu já falei, que já foram financiadas pelo catarse, também podem ser encontradas na Amazon, então a repescagem pode ser encontrada por lá, e vale a pena também, é uma outra plataforma que vale sempre a pena explorar. É isso, até mais, e bons caturos.